No mundo da hotelaria, nunca foi tão difícil se destacar da concorrência. Conheça as estratégias de alguns hotéis de sucesso para chamar a atenção de seus clientes num mercado cada vez mais competitivo. Eu acho que você tem que ser 100% confiante com seu produto, você tem que confiar em seu produto, você tem que manter a filosofia. Desde o dia 1, você abre as portas de um hotel ou você abre depois de renovar, você tem que ser tão bom como cada dia, você tem que ser a mesma pessoa, você não pode mudar. A estratégia é muito simples, nós pensamos no meio termo e longo termo, não há nada que pode ser construído durante a noite, você sabe, e é uma jornada que nós temos embarcada no 18 de outubro e isso nos levará para a perfeição primeiro, entregando um bom serviço e nós temos, de alguma forma, um feedback que eu tenho sucesso. O consumidor não quer simplesmente se contentar de sua atitude, então há um movimento de balanço, de uma forma, uma forma, um tempo mais uma forma de voltar para a classificação, é sempre esse jogo de equilíbrio. Isso é desafiante. É apenas apenas manter o que todos os outros hotéis estão fazendo, e quando você tem um mercado que é muito saturado, temos tantos hotéis, nós competimos com 20 diferentes hotéis em diferentes diferentes segmentos, desde o extremo alto até até o meio, dependendo sobre o que eles podem oferecer. Eu acho que nós ficamos diferentes por causa da nossa cultura, por causa das coisas diferentes que acontecem em um hotel. Não é uma operação normal de hotel. Eu acho que nós somos mais um estilo de vida. Você tem que construir sobre o que é a sua força. A força da Bristola é um tipo. Você não tem outra Bristola, Paris, ou outra. Nós não estamos tendo em uma cadeia com standard, standardizar procedimentos. Nós temos o nosso estilo. Eu realmente acredito que nós somos um diferenciador quando se trata de um espaço de luxurio. Nós começamos com o Oriental Bangkok, em mid-90s, e realmente rolamos o conceito de um espaço de asia-style spa. E como vocês podem ver, é todo o mundo. Os competidores estão copiando nós. Não copia outros. Vá em sua própria maneira. Vá em sua forma. Vá em certeza do que você faz, e tenha uma verdadeira convidência sobre o nível de serviço, e o que são os amenities que você trouxe para os guests. E... Just be yourself. A única maneira de fazer a diferença é para destacar a diferença. É a única coisa. Nós estamos falando sobre os locais, os 16 districts, o fato de que nós somos o primeiro hotel em Paris que oferece asianas hospitais, o fato de que nós estamos enfrentando a Eiffel Tower. Então, a competição dentro de Paris, para nós é muito fácil. Nós somos apenas o único que tem uma sensação muito moderna para o hotel. Nós nos distinguimos também com a tamanho das nossas ruas. As ruas são cerca de 10 m², maior do que qualquer outro ruas que você pode encontrar em Paris. As pessoas conhecem o produto, conhecem o produto, conhecem o que eles gostam, o que eles têm, comparam em países. Então, é apenas um desafio de manter o que todo mundo está fazendo. E manter os proprietários felizes, é claro que é um grande desafio. Porque os proprietários, os proprietários, você sabe que a bar, e mais 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 e mais 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 e mais 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 e mais 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 e mais 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 E não esqueça de uma coisa, o mais importante elemento de tudo é ser client-focused. Se você continuar sendo client-focused, client-driven, guest-focused, você chegará no certo lugar.